E olha que oportunidade boa nós vamos trazer para você agora, você que está procurando aí um curso profissionalizante. A Secretaria de Assistência Social de Maceió está ofertando 100 vagas na área de construção civil e panificação. Eita! A Maria Maceió vai nos trazer detalhes e informações sobre tudo isso. Maria, quem é que pode aproveitar então essa grande oportunidade, Maria? É uma grande oportunidade mesmo, Wilson. Então as pessoas têm que aproveitar. Olha só, esses cursos têm vaga para padeiro, para pintor, pedreiro. Então quem está desempregado ou quer se profissionalizar, essa é a chance. Agora os detalhes, como é que faz para se inscrever? Quem pode se inscrever? Quem vai dar essas informações é o Carlos Jorge, que é Secretário de Assistência Social aqui de Maceió. Boa tarde! Bom, quem é que pode se inscrever para esses cursos? Olha, a prioridade e o perfil, né? Pessoas que estejam dentro do Cadastro Único, perfil de renda de até R$ 178,00 e também idade mínima a partir de 16 anos de idade e sexto ano a lei do ensino fundamental. Então essas pessoas, como é que vai fazer a inscrição? Vai ser online? Vai ser presencial? Elas vão fazer um agendamento pelo 9888282111, manda um zap ou liga, faz o agendamento, depois ela vai encaminhar todas as documentações também, que é o RG, CPF, comprovando de residência, comprovando de escolaridade, o NIS e se for menor, RG e CPF do pai responsável. Onde serão realizados esses cursos? Esses cursos hoje a gente fechou uma grande parceria, né? Prefeitura de Maceió, Assistência Social e Senai Alagoas. Então vai ser dentro da estrutura Senai, né? Com o professor, com o módulo. Agora tem algo especial, né? A gente pensou em toda a logística, com a comunidade desse aluno, que também o nosso público de alcance é quem está em vulnerabilidade social. A gente também vai dispor um cartãozinho de transporte e também a alimentação desse aluno. Agora são 100 vagas. Agora muita mais gente, acredito, que vai querer se inscrever. Como é que vai funcionar esse processo? Vai ser um processo seletivo ou vai ser por ordem? Quando acabar 100 vagas, acabou. Acabou 100 vagas aí, né? Agora sim. De agora, né? A gente já está no dia 19 hoje. Já faz a tua ligação ou encaminha teu zap, faz o agendamento. E aí você vai pra dentro do cadastro único ou também descentralizando aí através dos CRAs. Mas essencialmente, por causa das medidas de controle sanitário, a gente está pedindo pro pessoal agendar antes pra poder ir fazer a matrícula. Essas inscrições começaram hoje, dia 19, vão até quando? Vai até o dia 30 de julho, né? Aí vou reforçar aqui o contato. Liga ou manda um zap. Separa essas documentações originais e cópias. RG, CPF, comprovando escolaridade, residência, NIS. Se menor, leva RG e CPF do responsável. Idade mínima de 16 anos de idade. Sexto ano do ensino fundamental. Todo o material didático à tua disposição, professor. E também assistência social, sabendo dos desafios aí, auxílio, transporte e alimentação. O mercado tá doidinho por você. Marca Senai é uma grande parceria hoje da assistência social. Sem falar que ao final do curso, esses jovens, né? Essas pessoas podem até ter a chance de ser contratadas. É, podem, né? E principalmente no setor da construção civil aí, que tá pujante. Mesmo os desafios da pandemia, mas um setor que não parou, tá muito aquecido. Então, só depende de você, né? Se esforça. Estamos torcendo por você. Pega seu certificado. A gente também tá lutando com a iniciativa privada, né? Pra ver se também consegue auxiliar esses jovens pra conectar ele ao mercado. Mas a gente vai lutar junto aí. Com certeza vamos sair muito vitoriosos. A gente acredita muito em você. Certo. Muito obrigada, Carlos Jorge, pelas informações. Então, oportunidade, olha. Começou hoje, então, essas inscrições. Começaram hoje as inscrições e vão até o dia 30. Então, é bom correr. Não vai deixar pra última hora, perder essa chance. Já agenda o dia aí pra trazer a documentação e assim fazer a matrícula numa dessas vagas, desses cursos disponíveis. Volto com você, Wilson.